Olá pessoal aqui é Denilson Marques aí aí pessoal aí ó pessoal um bom dia para vocês né que agora deve ser agora deve ser umas oito e pouco né da manhã pessoal eu vim aqui de novo na na estrada aqui da ponte caída aí ó eu meu sobrinho nós vem bater uma varinha aqui aqui pessoal nós vem bater uma varinha aqui e chegamos aqui a né faz já foi um bom tempo que eu não vim bater varinha aqui na última vez que eu vim aqui que eu fiz o vídeo para vocês aí eu não veio bater peneira pessoal nós achou um debaixo da ponte aqui pessoal que tá bastante assuriado tem muita banca de areia e tem um lugar aqui que da outra vez que eu vim aqui eu peguei um bastante bagre bagre pelo lambari só que agora que eu não tá no período de seca né dia de seca não é frio né ao mato como é que tá bastante judiado tá bastante batido isso aqui era tudo mato fechado então é nós achamos aqui ó uma 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 pocinha você não dá nada para ela você não dá nada para ela eu falei para o meu sobrinho feliz rapaz que não tem peixe na água tá presta até tem ferrujada tá com cara de ferruj pessoal não é nada para água aqui ó você não dá nada ó ali é o corgo que passa debaixo da ponte aí a banca de areia aqui ó aí ela represou aqui no canto aqui ó debaixo da ponte aqui ó né você não dá nada pessoal fica vendo se não dá nada vou mostrar para você aqui que nós já pegou aqui ó tá dentro do balde aqui ó é aqui pessoal olha que coisa incrível é jogar e pegar não é nada aqui ó aqui ó ó ao bagre aqui ó esse aqui infelizmente vai morrer porque ele engoliu o anzol com tudo e eu fui tirar o anzol aqui sangrou bastante ele já tá até morrendo mas ó tem uns grandão bonito aqui viu ó aí ó aí ó acabou de pegar outro pessoal ó ó meu sobrinho ele tá vermelho pessoal por causa que ele tá vindo com aquela sujeira de ferrugem lá da água mas ele não tá doente não ele tá sadio é que ele é é que ele grudou aquele vermelho do ferrugem da água ali ó olha que incrível às vezes você olha para um laguinho desse aqui ó você olha isso aí não tem vida aí dentro não não tem que que é isso aqui então a minha vara já tá no jeito aqui pessoal ó eu vou jogar ela lá ó deixa eu pegar ela aqui aí pessoal vou jogar ela lá ó tem uma isca aqui já eu vou jogar ela lá deixa eu deitar um pouquinho mais ela aqui que ela tá muito em pé é muito em pé aí ó vou jogar a isca lá dentro ó fica vendo o resultado ó ó de olho no lance fica de olho na ponta da vara ó ó deixa eu ó olha lá olha lá pessoal puxando ó ó ó ó aí ó já tem um na vara ó 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 fiz gay ok ára outra bárbarra ó pessoal ó peço a e ó ó ó óptil outra coisa é afastada de bagri관 fotógrafosa só ó e eu como eu tenho meu tanque lá eu consigo criar ele lá também ó aí ó se quiser criar bagria aí ó quantidade bagra o bom e vou levar é um desses pequenininho para me criar lá aí depois eu vou ver se eu consigo pegar só os grandão pra comer. Se eu conseguir pegar os grandão pra comer. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Você não dá nada pra pocinha d'água, gente. Mas tá infestado de bagrinho. Olha aqui, ó. Ó. Deixa eu pôr mais perto aqui, ó. Porque segurar o celular aqui e segurar a válvula ao mesmo tempo é meio difícil, ó. Isso, garoto. Sacode, sacode, menina. Beleza, pessoal? Então nós vamos ver se nós conseguimos pegar uns maiorzinhos aqui pra comer. E se nós pegar uns maiorzinhos aqui, aí nós vamos estar filmando, mostrando pra vocês. Beleza? Deixa eu tirar esse aqui, porque pensa num peixe que engole um anzol rápido. Né? Vou passar pro meu sobrinho filmar aqui. Eu vou tirar aqui. Peraí. Conseguiu tirar o seu aí? Uhum. Aí tá. E ele tem um ferrãozinho, pessoal, aqui nessa nadadeirinha dele aqui. Que se você tomar uma chumbulinada dessa aqui, ó. Você vai ficar sentindo dor por uns par de minutos. Deixa eu ver se dá pra tirar. Deu pra tirar na mão? Fiz, deu pra amassada. Vamos soltar ele aí. Aí. É. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos dar um pequeno pausa aqui pro vídeo não ficar muito comprido, né? E nós vamos começar a pegar de novo aqui e nós filmamos mais um pouquinho, beleza? Então, até daqui a pouco. E aí, aí, aí. Opa. Vem pro papai. Outro garoto. E aí, bichão. Outro bagrão. Boca de sapo. Ó, Zé Luiz. Ó. Isso aqui. Bagrinho, pessoal, ó. Aí. Olha aí, pessoal. Olha aí na minha mão aí, ó. Ó o ferrugem da água. Bom, eu chamo de ferrugem, mas isso aqui na verdade é lodo, pessoal. Olha lá a transformação, ó. Do vermelho pro verde, ó. Essa beirada que vocês estão vendo vermelho aí vai ficar tudo verde, ó. De lodo. Entendeu? Então, a gente chama de ferrugem porque parece ferrugem, né? Um vermelho parecendo ferrugem. Mas ele me levou a isca. Eu vou ter que pegar outra. Aí, aí. Vamos lá. Deixa eu filmar. A galera quer ver. Deixa eu filmar. Vamos ver. Vamos ver mais uma vez, hein. Vou pegar mais um aqui, pessoal. Aí eu vou... Eu tô com a intenção de pegar uns lambarizinhos. Aí nós vamos descer o riozinho ali, ó. Mostra o riozinho pra eles aí, ó. Aí nós vamos descer o riozinho, que nem vai bater as varinhas. E... Aí nós vamos... Vamos ver se... Nós pegamos um lambarizinho pra nós ver se nós conseguimos pegar umas traíras. Tem um ripresão aqui em cima que tá tomado de aguapé. Mas tem uma pocinha lá que dá pra jogar lá. A galera vai tentar pegar. Vamos ver se nós conseguimos pescar uma traíra. Vamos ver se nós pegamos mais um baguinho aqui. Aí nós já vamos bater varinha. Vamos lá. Esperar pra ver. Com paciência. Tá, tá. Uma passação de carro hoje por cima dessa ponte aqui. Deu uma paradinha, pessoal. É assim mesmo, viu? Pega, começa a fisgar lá atrás do outro. Daqui a pouco para. A gente já começou a pular na água. Começou. Vamos ver. Vamos lá, hein? Eles estão com fome, rapaz. Estão nessa poça isolada aqui, ó. Aí, pessoal. Dando continuidade lá na ponte caída lá. Não deu pra gente terminar a filmagem lá. Pra mostrar pra vocês lá. Porque, infelizmente, nós conseguimos pegar mais nada lá, né? Pegamos esses bagrinhos lá, ó. Inclusive, tem até uma trairinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir diferenciar ela dos bagres. Ela lá no meio, ó. Tem escama, ó. A diferença é que ela tem escama. Ó. Isso aqui é uma trairinha. E... Então, o que acontece, pessoal? É... Eu tava querendo ver se eu conseguia pegar uns grandinhos lá pra comer, né? Mas, infelizmente, não consegui pegar. Morreu um lá que ele... Ele engoliu o anzol lá e eu fui tirar lá com alicatinho lá com mal cuidado. Mas, infelizmente, furou a gelra dele. E... Aí, não sobreviveu. E aí, o que eu fiz? Eu até usei, cortei lá, limpei lá e tentar pegar uma... As traíra lá, grandona, no outro lugar lá que eu falei pra vocês lá no vídeo lá. E... Como vocês já sabem, vocês que pescam, conhecem como é que funciona a pescaria. Traíra é muito difícil pegar traíra de dia, né? Pega fiote igual eu peguei aí, ó. Né? Que são bobinhos. Mas, as grandonas, já é mais difícil pegar. É raro, né? E é isso aí, pessoal. Terminando o vídeo aí, ó. Tá aí, ó. Os bagres. Eu vou criar eles junto com a minha tilápia aí, ó. Né? As minhas tilapinhas tá aí, ó. Não vai dar pra vocês verem direito aí, pessoal. Que a água tá um pouco turva aí. Tá suja um pouco a água, né? Porque eu alimentei ela esses dias aí. E a ração, ela suja a água. Demoram uns dois, três dias pra água ficar bem limpinha. Então, é isso aí, ó. Tá aí os bagrinhos aí, ó. Deve ter uns... Será quantos bagres devem ter aí? Dois, três, quatro, cinco, seis... Dez, sete, oito... Então, uns nove. Uns de nove a dez bagres aí, né? Vou pôr aí dez com a trairinha. E agora... Eu vou ver o que eu faço com essa traíra, né? Porque soltar ela junto com a minha tilápia aqui, que eu não vou. Eu sou doido. Ela vai acabar crescendo aí, comendo minhas tilápias. Machucando as tilápias, né? Porque as tilápias são grandinhas. Então, tá aí, né? O bagre é um peixe carnívoro, né? Mas ele não é tão agressivo igual a traíra, né? Ele não morde rancalasco igual a traíra. Se tiver fiatinho de peixe pequenininho, eles comem mais. E... Dando continuidade na filmagem aí, pessoal. Eu queria falar pra vocês... Sobre os guppi. Os meus guppi, né? Quer ver... Aconteceu uma pequena tragédia aí com meus guppi. A caixa dos meus guppi, ela caiu lá da mesinha. A caixa veio cair no chão, estourando. E... Esparramou-se os meus guppi, que tava a coisa mais linda pro chão aí, ó. Desceu pelo ralo. Então, pessoal. Como eu ia falar pra vocês, né? Aconteceu essa tragédia aí. Caiu a caixa e tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tá fazendo um outro vídeo aí. Eu vou tá mostrando pra vocês lá o que aconteceu com meus guppi lá, né? O que eu consegui resgatar ele. Eu vou tá mostrando pra vocês aí no próximo vídeo aí. Ok, pessoal? Então... Né? Você aí que... Que não é inscrito aí. Se inscreve aí, pessoal. Se inscreve aí. Dá uma força pra gente aí. Né? Vocês aí que já é inscrito aí. Comprei nosso canal aí. Assiste até o final aí. Que vocês vão, né? Que vocês tá apreciando essa paisagem aí dos bagres. É isso aí. São os bagres de rio. E eu queria saber também, pessoal. Se algum de vocês conhece essa espécie de bagre aí. Queria saber o seguinte. Como eu não tenho muito conhecimento com esses bagres aí. Eu queria saber de vocês aí. Se eles podem me ajudar. Esses bagres, eles crescem? Se eles crescem? Se eles ficam grandão, né? Até que tamanho eles crescem? Né? Vai lá no vídeo lá. Vai lá no canal lá, pessoal. Vai lá nos comentários lá. E coloca lá pra ajudar a gente aí. Né? Comenta lá. Né? Até onde você conhece esses bagres aí. Ó. Bagres de rio. Né? Até que tamanho eles ficam, né? Eu acho muito importante isso aí. A gente tá trocando conhecimento. Ok? Então, eu sei que não é inscrito aí, pessoal. Se inscreve aí pra dar uma força pro canal. Né? Né? Valeu. Obrigado aí pela atenção. Então, até o próximo vídeo aí. Eu vou tá falando sobre os grupos. Eu vou tá mostrando pra vocês lá o que aconteceu certinho. Beleza? Falou, pessoal. Obrigadão. Até o próximo vídeo.